Fih, porque... Pronto, eu tô com o Francisco, eu tenho sete minutos, Francisco, aí pra falar contigo. É sete minutos, o Francisco tá aqui, ó, ele que é dono dessa roça, junto com dona Maralina, que é a mãe dele, né? Ele tá aí na mão com as laranjas Bahia, e eu vou mostrar aqui a vocês. Francisco, essa rocinha aqui, é você que cultiva sozinho, ou vem trabalhadores aqui pra aqui também? Rapaz, o principal aqui é... Eu, minha mãe, agora, mas quando a gente precisa de ajuda, porque só duas pessoas também, a gente precisa de ajuda, a gente tem o pessoal aqui vizinho, é Madeus, agora que Deilson se mudou, mas Deilson, Telício, a gente chamava, é Vão Deilson, o pessoal que mora aqui vizinho, que ajudava, trabalha muito aqui, mas a gente já... Ajudou muito. Ajudou aqui, acho que tudo isso aqui eles já ajudaram a gente também, era a gente, mas com eles também ajudando. Ó, vou ver aqui, eu só vou mostrar você aqui, tem de tudo. Diz aí, essa tua roça tem o que de fruta aqui, assim, que tu conhece? É, laranja, banana, graviola, rumã, limão, aqui não, limão normal, limão doce, acho que tem um pé aqui ainda, limão, esse pessoal conhece, é uma fruta que o pessoal talvez não conheça muito. Tem rumã, eu vi ali. Tem o pé do rumã, não é fruta, mas o pessoal, a gente, é quase doce nem a fruta, tem a cana também. Tem a cana e tem também, que eu vi aqui, foi graviola, não foi? Pequi, não, como é o nome? A temóia, não foi? A temóia, isso. A temóia, olha, e aqui banana, vocês tem, que tipo de banana vocês perguntam aqui? Aqui, só a banana maçã mesmo, só a maçã, tem uma, é, só um para ficar cimento, tem uma da banana maçã roxa, e tem uns três pezinhos da banana partagolosa. Isso é uma pão, não é? Não é uma banana grande, né? É, ela é brota. Que ela é cozinhada? Não, a gente come ela madura mesmo. Come ela madura mesmo? Porra, aquelas bananas a gente cozinha lá no litoral, chama banana pão, não é umas grandes lá do início? É, tem várias, mas tem várias variedades, pode ser uma, ela pode ser outra variedade, tem várias. É, então, ó, ele, ele conhece o jeito, ele disse que come ela quando madurece. Eu vi ali umas bananas que a gente come cozinhada também. É, aqui eu vi também uns pés de laranja, laranja não, de banana cascaveto, que é ananica, né, anã, né? Não é aquelas pequenininhas? Rapaz, isso, pode ter vindo, mas eu desconfundi, mas aqui é só... Só maçã. O resto é maçã. O resto é maçã. O resto é maçã. Pronto, o Francisco a gente agradece. Francisco, que era na tua roça ali, aquelas mandioca que eu vi ali, né? Tem como tu só chegar aqui comigo? Tem, demora, agora. Um minutinho só pra te mostrar? Bora, tem a mandioca e a gente tem um arinho de feijão. Foi, o feijão, feijão eu dei uma olhada ali rápido, mas eu queria só essa macaxeira, eu achei muito bonita. Aí a gente vai só mostrar aqui uma roça muito boa. Macaxeira também, Francisco, vai falar aqui quanto tempo mais ou menos dá pra... Quanto tempo, Francisco, pra tirar uma macaxeira no ponto? No ponto, o ponto mesmo é porque a gente já tirou ela só uma vez já e plantou, mas de um ano a cheira já tem umas raiz já... A gente já tirou raiz aqui de um metro e tal, é aquela... A gente já fez farinha daqui. Já fez farinha também? Farinha. A gente plantou ela no começo especialmente pra usar como ração pra bicho, mas... Uma vez, rapaz, vamos testar farinha. Aí a gente tem o pessoal vizinho aqui, a dona Maria, o senhor Damião. Fizeram. Que trabalha fazendo farinha e a gente fez a farinha aqui ainda. Uma macaxeira bonita, bem diferente, as folhas bem fininhas. Agora eu vi ali uns pésão grande ali, ali deve ter mandioca gigante, né? É, 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 depende do tamanho, quando eles crescem, eles vão engraçando a raiz. Eu vi ali, lá na frente, isso que pés gigante, eu acho que já tá passando do ponto. Ela apodrece, se o caba não tirar? Apodrece, ela apodrece. Ela não pode demorar muito, não, porque ela... Pode dar uma chuva, né? Que ela lasca a raiz, vai... Abre-se a água. A raiz, aí apodrece. Apodrece, é. Mas ela cresce nas raízes engraçadas. Grande. Francisco tá aqui explicando, eu não conheço muito de roça, mas ele tá aqui dando esses... Esses alôs aí, pra quem tá acompanhando, quem gosta da roça. Vamos só ali, nada de coisa, pra gente terminar essa matéria. Vou passar a gente aqui por dentro da roça de macaxeira. Pensa numa roça boa. Achei bonito, viu? Que a gente fica, pra quem tá fora, quem tá matando saudade. E aqui tem mais ou menos, perto de uma tarefa e pouca, né? Duas tarefas, né? De feijão. É, por aí, o pessoal faz... Acho que uma tarefa, eu ouvi o pessoal dizer assim, uma tarefa de feijão aí. Ó, feijão. Todo ano planta, todo ano, pra fazer o feijãozinho. Tira o feijãozinho, guarda lá e vai comendo, vai plantando também. É. Aí, ó, o feijãozinho ainda tá pequeno, mas dá o que aí? Três, quatro meses, já tira o feijão verde, né? Já, já. Pronto, Francisco. Então, a gente agradece, viu? Você tá aqui na TV Vaqueira, dando essa atenção aqui. Você e sua mãe, a gente agradece. Vai passar na TV Vaqueira. Eu vou encerrar esse vídeo, agradecendo a todos, mostrando essa roça, parabenizando a vocês, porque, como eu tava falando no outro vídeo, o homem do campo, ele quer trabalhar, ele quer apenas que lhe dê uma condição pra que ele possa produzir, que a gente viu que o pessoal é trabalhador. Essa região aqui tá de parabéns, o pessoal é muito legal conosco e, Francisco, eu agradeço de coração mesmo essa receptividade que vocês têm conosco, tanto da TV Vaqueira como do nosso amigo Antônio Rufino, que tá aí. Você já falou, viu? A gente também agradece, porque é um trabalho deslocar até aqui e tal. A gente fica agradecido também de ter tirado um tempinho pra começar com a gente aqui também. Pronto, e tu gosta dessa vida do campo? Rapaz, gosto, gosto sim. Se fosse pra trocar, se mora lá num apartamento ou mora aqui no campo? Com certeza no campo, não tem melhor não. Ele disse que quem quiser esses apartamentos, fique, eu tô por aqui no meu. Valeu, agradeço, gente, um abraço, tchau.